Alô, você que me assiste todos os sábados pela TV União, para todo o Rio Grande do Norte e também através do nosso site TV União, o meu recado para você, olha só, é da Cachaça Cristal Jureminha. É qualidade, olha só, prêmio qualidade para você 2008 e 2009. Traz para cá, mostra essa aqui. Essa aqui é a Jureminha Cristal de 275 ml e tem também a de 1 litro. Que legal, Cachaça de Alambique Engenho Serra da Jurema, lá em Guarabira, na Paraíba, simplesmente perfeita, viu? Foi fundada em fevereiro de 1930, tem qualidade, prêmio qualidade 2008, 2009. Eu falo para você da Cachaça Cristal Jureminha, um show de bola. Olha só que cachaça legal. Então, meu amigo, pedidos nesse telefone aí, anota os telefones e também você pode, claro, visitar a nossa página no Facebook. Mostra cá, olha só, está aqui a nossa página no Facebook, a Jureminha está aí com alimentos, com bebidas, com muito mais. A nossa fanpage oficial também da Cachaça Jureminha e muito mais. Vou dar um recadinho aqui do nosso programa na TV União da Cachaça Jureminha, nos supermercados e mercadinhos mais próximo da sua casa.